O Pantanal sofre e queima. E por onde passa, o fogo deixa um rastro de destruição e morte. Onde tem fogo, tem irresponsabilidade e prejuízos incalculáveis ao meio ambiente. Uma força-tarefa foi mobilizada para salvar o Pantanal. Mas precisamos da sua ajuda. Denuncie os incêndios e não use fogo nos terrenos e pastagens. Colabore. O Pantanal precisa de você. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Governo do Sul.